É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada. Pessoal, já no começo eu quero mandar um abraço para o nosso grande amigo telespectador Adriano Natalino Rodrigues de Oliveira. Ele é de Videira Santa Catarina, ele fez um pix para a TV Pardal, quero agradecer o meu amigo aí, muito obrigado, que Deus te dê em dobro. Pessoal, se você quiser colaborar aí com a TV Pardal, eu vou estar mandando um abraço para você também bem no começo do vídeo. O pix da TV Pardal vai estar na descrição. Olha só, e essa casa aqui tem uma história e eu já vou contar para vocês. Uma casa aí diferente, olha essa aqui, uma caneca no chão. Pessoal, segundo informações que eu colhi aqui no local, primeiramente estamos gravando na área rural de Jussara, estado do Paraná. Ó, 2017, Safolim. Quem morou aqui nessa casa foi um poeta. Ele era poeta, morava sozinho, tá? Morava sozinho, ganhava a vida fazendo poesias e vendendo na praça de Jussara, estado do Paraná. E ele fez isso por muitos anos, muitos anos mesmo. E aqui tem alguns pertences ainda, que eram dele, pessoal, tá? Tudo que a gente está vendo aqui era dele. Esse local aqui era sua inspiração para suas poesias, né? Pois ele era uma pessoa aí que vivia para fazer poesia. Seu nome era Adalberto. Adalberto viveu aqui nessa casa por mais de 30 anos. Ele era solteiro. Aqui é o tanque, ó. Ele era uma pessoa solteira. E um dia encontraram ele enfartado aqui na casa. Olha isso aqui, que relíquia. Isso aqui pertencia a ele, ó. Tá vendo? Isso aqui ainda pertencia a ele. Pode ver que é bem antiga, marca Philips. Pessoal, então, se você está gostando do vídeo, já deixa o like. Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta e compartilha o vídeo, tá? E faça como o nosso amigo Adriano Natalino Rodrigues. Dê uma colaboração para a TV Pardal. Que no final do ano, eu e o meu amigo Luciano estamos planejando uma viagem para Minas. Com a colaboração de vocês, tá? O fixo está na descrição. Também na descrição está o WhatsApp da TV Pardal. Que é o 4 3 9 9 1 3 4 4 1 32. Esse banheiro aqui já era, pessoal. O banheiro tem umas rachaduras enormes. local aí propício para serpentes. Deixa eu olhar esse lado aqui. Realmente, eu queria ver se eu encontrava alguma poesia escrita, alguma coisa aqui, mas não sei não. Faz tempo já que ele faleceu, pessoal. Já está, segundo informações, já tem 10 anos que essa casa está abandonada. Que o seu Adalberto faleceu. Grande poeta aqui da região. Olha só. Muita sujeira agora no local. Aqui, aqui para baixo que tem um capezal. Deixa eu voltar aqui. Olha só dentro da casa. Aqui uma cômoda ainda do ex-proprietário. Pessoal, vocês vão me perguntar. Aqui o sofá. Vocês vão me perguntar de quem é esse local agora. Pessoal, esse local agora é... Um sobrinho dele é o dono aqui agora. É ele que toma conta do local. Inclusive, ele nos deu permissão aqui para filmar, tá? Nos deu permissão. E... Ele falou que essas rachaduras é... Isso é por conta do tempo mesmo, né? Por conta do tempo. Ele não pretende... Não pretende desmanchar isso aqui. Se cair, vai ficar caído. Que aqui é uma reservinha, né? Uma parte de... É... De árvores aqui. Então, é isso que... Que vai acontecer aqui. Ele não vai derrubar o local. Alguma parte caída aqui. Foi um vendaval que passou aqui. Segundo... O... O atual proprietário, né? Que é o sobrinho aí do seu Adalberto, que era poeta. E... É isso aí, ó. Ainda esses móveis, ele me falou que era do seu Adalberto. Nada foi... Foi tirado. É uma casa de época, né, pessoal? Uma casa aí antiga. Num local agradável, local bonito, arborizado. E é isso aí. Estamos aqui, como falei pra vocês, na região de Jussara, Estado do Paraná. E é isso aí. A casinha aí, ó. Casa diferenciada, né? Em alvenaria. Ali embaixo os pés de café, ó. Local maravilhoso, pessoal. Local maravilhoso, tá? Muitas mangas temporonas no chão, ó. Caída. Bastante manga caída aqui no chão. Aqui uma abelha, ó. Abelhas africanas. E é isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Olha só, escuta aí. Vou finalizando aqui. Um abraço aí pra todos os nossos amigos inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Tchau, tchau. Essa TV guardada Tá liderando a audiência Já tá marcando Recência até Internacional O seu hipóteo Tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV guardada O seu hipóteo Tá atravessando fronteira Não tá de brincadeira Essa TV guardada Os seus programas Mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Até a próxima Música Tchau, tchau